Alcônia, viola e pandeiro Toma e solta pra brasil Esse sangue vem do sol Então eu vou agora ver o que não ocupa Pra acabar soltando o sonho Basta um pouco de uma culpa Eu sou americano, brasileiro Vem doce americano Alcônia, viola e pandeiro Toma e solta pra brasil Eu não sou americano Eu não sou americano Alcônia, viola e pandeiro Toma e solta pra brasil Os sangue vem do nosso alegria De moita, viola e pandeiro Vem doce americano Alcônia, viola e pandeiro Não fique estrangeiro Só francês Eu não sou americano Eu não sou americano Alcônia, viola e pandeiro Toma e solta pra brasil Eu não sou americano Alcônia, viola e pandeiro Eu não sou americano Alcônia, viola e pandeiro Toma e solta pra brasil